Amanhã será o lindo dia, da mais louca alegria que se possa imaginar. Amanhã, amanhã, redubrada a força, pra cima que não cessa a te vingar. Amanhã, amanhã, mais nenhum mistério, acima do ilusório, o astro rei... Neste verão, venha para Santa Catarina. Vamos receber você com um abraço do tamanho da nossa gratidão.